Fala pessoal, beleza? Aqui é o Fidelis, vou estar ensinando hoje como conseguir gemas Primeiramente, completando as missões, é claro, você completa as missões do seu castelo, construindo Eu adeprefeitura aqui, adeprefeitura vai me dar 600 gemas, beleza Atacando os bárbaros, que é a partir do... deixa eu invocar um 12 aqui Aqui beleza, quando você ataca tem chance de ganhar 30 gemas, quando você mata um grupo Dele, tem chance de você ganhar 30 gemas, tem os santuários Que é fora do mapa, que são as relíquias que você acha Quando você explora, você vai descobrir ele, só que eu acho que eu apaguei no momento Deixa eu ver se eu tenho aqui, não tem, eu acho aqui, não, aqui é mina misteriosa Essas minas aqui também eu acho que dá a gema Vou botar pra pesquisar o outro canto aqui Eu não vou achar ele, porque eu não tô conseguindo pegar o mapa mundi Eu não tô conseguindo arrastar aqui Então, toda vez que você descobre o mapa, você vai descobrir alguns santuários Mas são muito fortes ainda pra gente atacar portões, tem que quebrar Então, essas são as formas de você conseguir gema, cara Completando missões, atacando Mas a forma mais fácil e prática é atacando os bárbaros Ataque a partir do nível 11, que a partir do nível 11 tem chance de vir 30 gemas E é muito bom, cara, porque a gema você vai usar muito nesse jogo Tanto pra comprar no mercado, quanto pra evoluir construções Entre outros, então essa é uma dica Eu vou fazer uns vídeos bem rápidos, como eu já vou falar em todos os vídeos aí É só uma força mesmo pra quem tiver com dificuldade E como conseguir, se tem um método melhor Cara, esse é o melhor método, sem gastar dinheiro que eu vi até no momento